Loving your goals in circles, round and round Loving your goals in circles, lost and found Shire Loving your goals in circles, round and round Loving your goals in circles, lost and found Juro que eu pensei que eu era errado Cada vez que eu pensava e olhava pro passado Juro que eu tentei muitas vezes ver o olhar Mas você sempre ficava com esse mesmo povo Então me mandei pra longe, pra longe dessas pessoas Me fazem mal Eu to indo pra longe, pra ver, bem longe Na longe, dancinha de fake friends Eu faço cada passo minha mente me congelada Vendo que eu tentei fazer algo, não resolve calma E já para, pode parar de fugir Pode parar de ser amiga, vem comigo Eu sei que você não é assim Eu já to cansado de gente falsa aqui no meu ADM Eles mentem pra caralho, e eu sou que a gente não vê O pior de tudo, é gente que finge que são seus amigos E no final de tudo, acaba ferrando tudo Eu sou como fibula, eu sou ironicamente venenão Cuidado com o seu coração, pra você não morrer na ilusão Todas essas pessoas só esperam um momento pra poder te julgar Então se cuidar, você vai precisar Eu não me mandei pra longe, pra longe dessas pessoas Me fazem mal Eu tô indo pra longe, pra ver, bem longe Pra longe, dancinha de fake friends Então me mandei pra longe, pra longe dessas pessoas Me fazem mal Eu tô indo pra longe, pra ver, bem longe Eu amo de dancinha de fake friends 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 O que é isso?